No fecho do vídeo anterior ficámos então aqui com o nosso espaço, o formulário para adição de um novo utilizador feito desta forma, ok? É suficiente para nós podermos agora ir trabalhar aqui o que quisermos. Temos também este mecanismo de navegação para entrar e sair do elemento e vamos clicar aqui quando fizermos o adicionar iremos submeter este formulário. Reparem que neste momento, uma vez que nós não definimos que queremos que o método do formulário seja por post, ele automaticamente define que é por get e por isso é que nos está a colocar aqui estes elementos. Neste caso vazios, nós não definimos rigorosamente nada e as cheques também não aparecem. Eu vou aqui fazer uma cheque e vou fazer um adicionar e reparem, ele vai acrescentar ali um on em cada uma das cheques. Mas isto acontece porque nós não definimos no formulário que queremos que ele seja enviado por post. Temos aqui um action, que já iremos definir, mas depois temos aqui um method, é igual a post. Ora, neste caso agora, quando eu for aqui a clicar em adicionar, ok? Eu vou obviamente aqui voltar a cancelar e fazer um novo utilizador. Não temos rigorosamente nada ali em cima e temos aqui o post a colocar os valores a serem enviados de uma forma distinta, sem ser pela URI. Então vamos aqui colocar algumas restrições muito rápidas. Required. Portanto, o username é required, a password também vai ser required, o name também vai ser required e o email também vai ser required, ok? Vamos colocar aqui uns placeholders para sabermos o que é cada um daqueles espaços. placeholder é igual a username. Eu coloquei ali um i a mais, ok? Agora vamos copiar tudo isto que aqui está. Vamos colocar aqui nos vários campos. Vamos ter aqui a password. Vamos colocar também aqui o nome. e vamos colocar aqui o email. Portanto, neste momento já conseguimos identificar isto, agora que nos parecem quatro campos completamente iguais, vamos aqui clicar em continuar, username, password, nome e email. Eventualmente aqui também há algo que nós temos que acrescentar, ou é recomendável que acrescentemos, que é um outro campo do text password repetir. O placeholder será repetir o password. Para quê? Para que nós nos possamos certificar de que estamos a colocar a password correta, ok? Vamos verificar aqui o que é que acontece, ok? Vamos aqui continuar, cá está. Aqui a password está definida de forma a que ela tenha que ser repetida e depois teremos que validar se as duas passwords coincidem. Eu irei também aqui mostrar-vos, e vou aproveitar neste vídeo para o fazer, colocarmos aqui um botão para sugerir uma palavra passe. E quando clicamos nesse botão, nós não vamos fazer aqui nenhum recarregamento da página, não vamos fazer tudo por JavaScript. E com esse JavaScript o que nós vamos fazer é colocar aqui uma password sugerida. É uma password com um determinado nível de profundidade. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos aqui complicar um bocadinho a coisa, embora não muito. Ora, se eu for aqui verificar nos meus layouts, eu tenho nos layouts do utilizador, para além de Bootstrap e Font Awesome, tenho também o jQuery a ser carregado e depois o app.js. O app.js é um fecheiro de JavaScript onde eu vou poder colocar o código todo que eu quiser. Vou fazer aqui Ctrl-P app.js. Vamos abri-lo e reparem. Ele neste momento só tem aqui um slow para esconder uma mensagem de erro. Tudo tranquilo. O que eu vou colocar aqui é então uma função para gerar passwords aleatórios. Eu vou-lhe chamar o seguinte. Generate random passwords. O random password. E vamos fazê-lo com jQuery. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos aqui colocar o quê? Vamos aqui colocar... Aqui no users vamos fechar por enquanto. Aqui no new user nós vamos colocar aqui sem grandes preocupações estéticas. Vamos colocar aqui um botão. Button. E vamos ter que ter atenção que este botão não vai poder fazer o mecanismo de submit. Vamos colocar aqui um roll button. Penso que desta forma nós iremos conseguir impedir. Vamos fazer aqui um teste. Vamos verificar se de facto... Se eu agora refrescar aqui... Temos aqui o teste. Quando eu clico ele está-me a dizer preenche este campo. Quer dizer que ele está a assumir a funcionalidade de um botão que vai fazer a submissão. Obviamente aqui não é o roll, mas sim type igual a button. Vamos aqui verificar se já está a funcionar corretamente. Isto é, eu carrego em teste e reparem não faz rigorosamente nada. O que eu quero fazer aqui neste botão é algo muito simples. Eu vou aqui no botão. Ele está relacionado com as passwords. Portanto eu vou abrir aqui um espaço. Este botão vai ser... Gerar Password. Vamos colocar aqui uma classe igual a btn. btn primary. Vamos colocá-lo mais pequenino. btn-sm. E o que vai acontecer com este botão é que ele vai ter um evento click. Mas nós poderíamos colocar aqui um evento click. Colocávamos aqui o on click. E depois diríamos qual era aqui a função que iria ser executada. Mas eu vou fazê-lo de uma forma diferente. Eu vou fazê-lo dentro do meu app.js. E porquê? Porque ele é carregado juntamente com todas as minhas views relacionadas com o utilizador. Porquê? Porque o app.js é carregado no layout. Ora, vamos aqui verificar então o seguinte. Reparem. Quando eu tenho aqui o render section ele vai gerar o conteúdo que aqui está e depois vai acrescentar à minha view a todas elas para além do bootstrap.min.js o app.js e o jQuery. Ok? Então eu posso utilizar jQuery aqui dentro. Então vou fazer o jQuery da seguinte forma. Eu vou criar aqui vou chamar aqui o seu selector que eu já irei definir. Vai ter um evento click. E este evento click vai ter no seu interior a execução de uma função. Function. e esta função vai ter aqui para já um console.log gerar password simplesmente para verificarmos se o evento está a ser clicado. Bom, eu vou ter que dar aqui um id ao meu botão. Então nós temos aqui o button tem todos estes elementos e vamos colocar aqui o id btnpassword. Ok? Então vamos pegar em toda esta expressão que aqui está e vamos colocar aqui como um selector. Vamos colocar o cardinal assim. E então vamos estar a dizer quando chegarmos aqui a este código que se existir um btnpassword dentro da nossa view ele vai ter associado um evento click que vai executar esta função. Vamos testar aqui no nosso sistema. Para isso vamos puxar aqui o f12 para termos as ferramentas do programador. Vamos aqui à consola. Vamos aqui refrescar tudo isto. Ok? E quando clicamos aqui em generate password o que deveria estar a acontecer era o aparecimento ali do elemento. E neste caso, reparem ele não está a aparecer. Isto pode acontecer muitas vezes. Porquê? Porque temos que fazer um refrescamento da cache. Aqui refrescar. Reparem que ele aqui está a dar um erro a dizer que falta o favicon. Isto é um erro que não tem nada a ver com as funcionalidades que estamos a fazer. Gerar password e reparem como o sistema me está a dar a informação de que está a ser executada aquela função. Bom, e vamos então implementar esta função. A função não é extraordinariamente complicada. O mais complicado aqui desta função eventualmente é trabalhar com números randómicos dentro do JavaScript. Então vamos fazer aqui um let shars é igual. Vamos definir aqui os nossos caracteres possíveis para a nossa password. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, L, M, N, P. Bem, eu vou fazer um copy-paste para colocar aqui para não perdermos tempo. Ok, parei o vídeo um bocadinho de tempo apenas uns segundos para ir buscar isto que eu já tenho noutros projetos e porque conseguinte já aqui está então conjunto de caracteres que irão servir para gerar a nossa password. Então vamos fazer agora o seguinte o let pass é igual a vazio. A password por enquanto vai ser vazia. E o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte vamos fazer um ciclo vamos definir aqui um número de caracteres também o nome shars é igual por exemplo a 12 poderíamos fazer isto de uma forma dinâmica mas vamos dizer que queremos uma password que tenha 12 caracteres de comprimento. Então eu vou colocar aqui let ou melhor for vamos dizer aqui que let i igual a 0 e enquanto o i for menor que o número de caracteres o nome shars o que vai acontecer o i vai evoluir em um valor em cada ciclo. Até aqui tudo tranquilo o que eu vou fazer agora é o seguinte eu vou dizer que quero que a password aqui está um erro de sintaxe eu quero que a password vá sendo incrementada com o caráter um caráter sorteado destes todos que aqui estão. Então eu irei por cada ciclo o ciclo vai fazer 12 voltas a password irá ser incrementada isto é irei acrescentar uma letra destas todas que aqui estão mas uma letra sorteada pelo sistema. Então para isso eu vou fazer o seguinte pass mais igual eu poderia agora colocar aqui a letra A e ele iria acrescentar 12 A's mas eu não quero 12 A's eu quero uma uma password ou uma letra selecionada aleatoriamente de todas estas que aqui estão. Eu coloquei letras minúsculas maiúsculas e os algarismos poderíamos acrescentar aqui outro tipo de sinais mas é suficiente para criar uma password já relativamente forte. Então na pass eu vou colocar aqui que quero chars chars é esta variável que aqui está quero ir buscar o char at isto é ir buscar o carácter numa determinada coordenada ora se eu colocasse aqui 10 ele iria obviamente buscar aqui contar de 0 até 10 e depois iria buscar aqui o valor que eu quero mas eu quero que este valor seja um valor randómico então para isso eu tenho que utilizar esta expressão reparem eu vou colocá-la aqui fora math faz parte do javascript ponto floor isto é arredondar por defeito para baixo ok depois vou ter que colocar aqui dentro que quero um math ponto random porque o sistema randómico está no interior das funções relacionadas com a matemática com o math e este sistema randómico tem um pormenor é que ele só surteia valores entre 0 e 1 ora eu quero valores entre o 0 e o comprimento de todos os caracteres de chars neste caso a contagem do número de elementos aqui aparece serão 62 caracteres ok então eu não vou colocar 62 poderia colocar aqui 62 mas eu não posso colocar aqui dentro no random eu tenho que multiplicar este valor pelo chars ponto length e porquê o chars length se eu decidir aqui acrescentar alguns caracteres adicionais eu não tenho que vir aqui a alterar rigorosamente mais nada ele vai automaticamente saber qual é o valor ou os valores entre os quais ele deverá sortear o que pretendemos então eu agora vou pegar nisto tudo e vou colocar aqui dentro ok e desta forma nós estamos a acrescentar a password em cada ciclo um caractere que está na localização calculada randomicamente aqui ok a única coisa que falta agora colocar é colocar os elementos nos campos corretos ok isto é eu tenho aqui no meu formulário uma text password e uma text password repetir ora se eu estou a utilizar este botão para gerar uma password eu vou dizer que quero que a password seja repetida nos dois porque só faz sentido dessa forma ok então eu vou colocar aqui o seguinte quero ir buscar um input ok cujo nome e atenção isto é o seletor cujo name é igual a text password e vou dizer que o valor dele vai ser igual a pass da mesma forma que eu vou colocar no repetir a password então vamos escrever aqui password repetir vai ser também igual ao valor da pass vamos verificar se isto está a funcionar ou não aqui refrescar gerar password e reparem como o sistema já me está a colocar ali uma password criada aleatoriamente utilizando para isso então esta função que nós colocámos aqui e que eu tive a ocasião de estar aqui a explicar-vos como fazer e que vocês obviamente poderão reutilizar claro que se eu acrescentar agora por exemplo alguns sinais ok coloquei estes sinais o que vai acontecer então é que muito provavelmente nós vamos ter aqui os sinais também a aparecerem no meio das nossas passwords ok o grau de profundidade ou de complexidade da nossa password vai depender do conjunto de caracteres que vocês quiserem lá colocar no próximo vídeo vamos continuar então com o desenvolvimento daqui desta funcionalidade de adição dos utilizadores por agora eu vou deixar ficar as passwords a serem geradas desta forma mas obviamente que o utilizador poderá sempre colocar o valor manualmente ok vamos aqui definir isto ok cá está ele pode colocar aqui os valores desta forma sem qualquer espécie de problema obviamente isto irá ter que gerar um erro que gerar um erro que gerar um erro